Esse show, na me copo, eu não vou, estou a apelar todo o povo maravilhoso, não vou, eu não quero armatilha, não arranja uma armatilha, não vai me enganar dinheiro. Lili Ueni de Mose rejeita 120 mil meticais para atuar no mega show, onde o MC seria Alfredo Josias. O assunto de Lili Ueni de Mose está a dar outros contornos por falta da sua comparencia no mega show. O Lili Ueni de Mose foi convidado para atuar no espetáculo que decorreu no domingo fino no campo de Namikopo, mas ele rejeitou a esse convite, alegando que é uma armatilha, não vai me enganar com dinheiro, ele não gosta show com ataques. O pouco que ele tem, está a viver bem, está a curtir bem e nesses últimos dias está a ficar branco, rematou o cantor. Lembrar que o Lili Ueni de Mose foi dado um cachê e rejeitou, e o promotor de evento deu mais 120 mil meticais. Mesmo assim, ele negou essa oferta, o promotor e empresário Anani implorou nas redes sociais para ele vir. Mesmo assim, o promotor não conseguiu trazer o cantor no show. Sem a presença do Lili Ueni de Mose, o campo de Namikopo ficou lotado 100% na presença do MC Fred Josias. Ali notou-se que o Fred também carrega uma legião de fãs, mas o povo estava euforco gritando o nome de Lili Ueni de Mose todo o tempo, mas ele nunca apareceu. Quando entra o MC Fred Josias, os ânimos do povo começou a reduzir aos poucos, porque o monstro da televisão moçambicana, como ele se intitula, estava no palco. Mas mesmo assim, o povo não parou de gritar o nome de Lili Ueni de Mose. Até aí, tudo bem. Quando o MC anuncia a entrada triunfal do Mr. Ama, aí começa o bagulho. O povo começou a se revoltar, gritando ainda mais uma vez o nome de Lili Ueni de Mose. O povo começou a tirar pedras durante a atuação do Mr. Ama. Quando o MC se apercebeu da situação, não subiu mais no palco para anunciar o próximo artista. De imediato, o empresário e promotor de eventos, Anani, viu-se a ser obrigado para subir no palco e assumir as pastas do MC Fred Josias para dar continuidade ao espetáculo. De salientar que, ao decorrer do show, o Fred Josias pediu ao DJ colocar qualquer música para ele mexer o esqueleto. Mas o DJ deu uma insinuação colocando a música de Lili Ueni de Mose para dançar a dança de ouro. A intenção do DJ não deu certo. O Fred simplesmente fingiu estar surdo naquele momento e não dançou a dança de ouro. O Lili Ueni de Mose assina contrato com a empresária Lourdes Patricio para representar a sua marca a nível da Zona Norte, tornando-se o embaixador da marca Caldo Risse, Sumo Tivita e outros produtos da empresária. Esta marca é um sucesso a nível nacional porque a dona está a investir cero nessa marca. Agora vamos começar a consumir Caldo Risse, o Sumo Tivita e Ouro. Agora acredito que é vez vez, meu povo maravilhoso. Vamos admitir que Lili Ueni de Mose é um sucesso nacional. Por que não dizer também que é um sucesso em outros países? Hoje, desde julho de 2023, o Lili Ueni de Mose foi convidado no programa Novas Manhãs na TV Muniga, onde deixou revelações bombásticas e ele diz que para estarem em paz com o Fred Josias de Mistama, eles devem dançar a dança de ouro, caso contrário, o Lili Ueni vai mandando bocas. A ideia do promotor de eventos foi bem-vinda em juntar Lili Ueni de Mose, Fred Josias e Mistama para fazerem as pazes, mas infelizmente não decorei como o promotor de eventos desejava, por falta de comparência, do Lili Ueni de Mose. Fique atento, tchau, até o próximo vídeo, se Deus quiser, não esqueça da sua subscrição, porque a sua subscrição nos dá toda a força para a gente continuar a trazer mais conteúdos do gênero. Bye, bye.